O Ministério Público está passando por uma fase difícil, inimigos nós sempre tivemos, mas essa festa significa que estamos unidos, a Procuradoria Geral, a Associação do Ministério Público, buscando um resultado melhor para toda a nossa carreira, que com certeza resultará em uma melhora para a sociedade. Esse é o objetivo dessa festa, que é uma confraternização da carreira do Ministério Público. E por falar em carreira, o senhor está completando 20 anos de Ministério Público, né? Queria que falasse um pouquinho sobre esse momento. Bom, 20 anos de Ministério Público é uma responsabilidade, porque logo veio 21 e a gente não tem atenuante mais a partir daí. 20 anos de Ministério Público, nessa festa nós temos o nosso examinador, doutor Pelegrini, vários colegas que também do mesmo concurso, mas significa uma carreira buscando sempre o interesse público, sempre trabalhando em prol de um resultado positivo para a sociedade. 2017 vai ser um ano difícil, mas quem é promotor, quem prestou concurso para promotor sabe que dificuldade significa vencer obstáculos. Nós vamos vencer todos esses obstáculos, nós vamos trabalhar e em 2017, certamente a Associação Paulista do Ministério Público, mais fortalecida pelo apoio da Procuradoria Geral, nós vamos fazer uma grande festa de confraternização, em que nós reuniremos todos os promotores, magistrados e mostraremos todas as nossas forças para a sociedade.